Eu desejo a todos alegria, harmonia, muita saúde, mais empatia, muita felicidade. Este ano foi um ano muito diferente para todo mundo. Muita gente teve perdas importantes de entes queridos. O que eu espero de 2021 é que seja um ano de esperança, um ano em que nós possamos novamente abraçar as pessoas queridas, beijar as pessoas com quem a gente gosta e ter uma vida melhor a cada dia.